Olá a todos e todas. Nesse momento em que encerramos este ano de 2019, creio que é o momento de fazer alguns balanços. Balanços de um ano que foi muito difícil, um ano pleno de desafios, pleno de lutas, pleno de dificuldades, que porém, creio, foram superadas e superadas com a ajuda e a colaboração e a participação de toda a nossa comunidade de estudantes, técnico-administrativos e docentes. Chegamos ao final deste ano inteiros, não sofremos, creio, as cicatrizes e os efeitos que tantas das universidades co-irmãs que temos acabaram sofrendo. Chegamos ao fim do ano com uma posição consolidada na liderança local, uma posição reconhecida nos rankings nacionais, internacionais, oficiais ou não oficiais, o que nos dá, creio, uma energia para que no próximo ano, nós comecemos renovados, com esse mesmo espírito de luta, com esta mesma altivez que tivemos neste ano, para enfrentar os desafios que seguem. Eu gostaria de desejar a todos e todas um excelente final de ano, excelentes festas e vamos seguir juntos neste próximo ano, em 2020. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.